Rafael, Rafael, Rafael! Ah, o que foi, Lopers? Vem aqui, vem aqui, vem aqui! O que aconteceu? Tá vendo isso daqui? O que que é isso? Então, é um diamante! Ah, eu sei o que é um diamante! Eu tenho uma novidade! Qual novidade? Sabe o Vitinho? Sei, o Vitinho! Amantinha! Amandinha! E o Malupique também! E o Malupique também, o que que tem? Todos eles já tem casa! E eles fizeram cofre na casa deles! Eles tem baú cheio de diamantes! Pra guardar os primeiros diamantes deles? Pra guardar os primeiros diamantes! E eu tive uma ideia! Qual ideia que você teve? Abre o baú aqui! Ah, não acredito! Você quer criar uma super armadilha para pegar todos os diamantes deles sem eles saberem? É uma armadilha! Mas só lembrando que tudo isso vai ser uma brincadeirinha! É só pra eu saber a reação deles, né? É, é só uma brincadeira, uma armadilha, uma trollagem! Ah, entendi! Então vamos, 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 vamos! Vamos! Precisamos fazer uma mini base com funil embaixo do baú de cada um! Ah, claro que sei, hein, Loppers! Vamos fazer isso porque eu tenho certeza que vai funcionar muito, não vai? Vamos primeiro aonde? Na da Amandinha? Vamos aqui na casa da Amandinha primeiro e aproveita que não tem ninguém em casa! Vai ser mais fácil ainda do que eu esperava! Olha esse baú aqui, olha esse baú! Aonde está esse baú? Ele tá lá em cima! Tá aqui no quarto dela! Nossa, mas será que vai dar pra fazer daí de cima? Eita, seu microfone que eu só pipou! Aqui, ó! Aqui está o baú! Nossa, mas será que vai dar pra fazer daqui? Hum, eu acho que sim, ó! Precisamos cavar aqui embaixo! Aqui, pronto! É o nosso esconderijo, lembra? Nossa, perfeito! Melhor ainda! E o que eu vou fazer? Olha, eu vou colocar aqui vários funis e direto no baú! Ou seja, lembra se ela encontrasse o esconderijo? Ela iria ganhar o diamante! Então agora ela vai ganhar os nossos diamantes e indo um pouquinho do dela! É, então pra ela conseguir o diamante de volta, ela vai ter que recuperar tudo aqui! Vai ter que encontrar o esconderijo! Tá, então pode fechar tudo aí! Eu vou dar uma olhada lá no esconderijo! Eu nem lembro como que entra nesse esconderijo! Agora eu lembro! É aqui, pela entradinha, só vir e entrar! Já está sendo enchido, olha só! O nosso baú já está enchendo! Já está enchendo, já está esvaziando! Mas explica, explica pro pessoal de casa que está assistindo o vídeo, como que funcionam os funis! É muito simples! Eu vou colocar aqui, ó, um baú! Onde você está? Aqui fora, aqui fora! Sai aqui e também vou colocar um aqui, ó! O funil, basicamente, ele tira o item de um baú e manda pra outro! É, então, ó, eu posso deixar ele de lado, assim, ó! Um ligando no outro! E se eu colocar a minha picareta do avarete nesse baú de cima, olha aqui! Vou colocar e ela vai ser sugada e vai ser levada pro baú de baixo! Nossa, é muito legal! É como se transferisse os itens de um lugar para o outro! E é isso que vamos fazer! Porque a Amandinha sabe que esse baú dela está cheio de diamantes! E aí ela vai chegar aqui e vai ver que está desaparecendo tudo do nada! Vai estar desaparecendo tudo do nada! Ela não vai entender nada! Agora, qual vai ser o próximo? O próximo vai ser o Vitinho! Vamos lá na casa do Vitinho, então! Pra poder fazer a mesma coisa! Nossa, o Vitinho, eu acho que ele vai ficar bravo, hein? Eu acho não, eu tenho certeza, viu? É, todos os diamantes dele... Eita! A casa dele tem alarme, já! Ele colocou alarme? Será que se eu passar, vai disparar? Vai! Vai, será que ele está em casa? Não, ele não está, ainda bem! Vamos, deve ser no quarto dele que deve ter baú! Será que não é aqui? Aqui é a sala de armaduras! Não, mas aqui não tem nada! Eu acho que vai ser no quarto! No quarto? Ele deve guardar as coisas no quarto, é! Vamos dar uma olhada, vamos dar uma olhada no quarto! Bom, na cozinha não tem nada! É, tenho certeza que está no quarto! Aqui também não, é só restou o quarto! Vamos ver... Aqui, achei! Uh! O que tem aí? Não, não é esse! Não, não é aqui! É, tem um cofre... É, aqui, ó! Ah, esse! Tem um baú do lado da cama! É o baúzinho que está embaixo! Do lado da cama! Eu já sei! Vamos passar esse baú aqui pra fora da casa dele! Isso mesmo! Ele não vai ter de nada! Então, eu vou colocar aqui, ó! Ligar um funil no outro! Liga aqui pra cima também! E aí, tem que colocar um baúzinho aqui agora! É, tem que colocar um baú! Mas antes, eu preciso fechar essa parte aqui! De dentro da casa dele! Essa parte que ele nunca vai enxergar aqui, que tem um baú aqui fora! Não, ele não vai fazer ideia que tem um baú aqui! Não mesmo! Agora, eu vou quebrar esse e colocar o baú bem aqui! Aí, pronto! E agora, essa vai fechar! Bom, aqui também é a mesma coisa! Gente, o funil está transferindo os diamantes pra esse baú dele aqui! Olha, ele já está enchendo! Ele já está enchendo! Eu só sei de uma coisa! É hoje que eu... É hoje! É hoje! É hoje! É hoje! É hoje! Agora, vamos para a casa do Mano Pink! Agora só vai faltar a casa do Mano Pink! Isso mesmo! Então, vamos chegar aqui! Nossa, olha que casão que é a do Mano Pink! A casa gigante! Você viu que ele fez a piscina agora? Eu vi! Só que assim, a casa do Mano Pink ainda não é decorada, né? Não é mobiliada! Ele só tem esse baú aqui com o diamante dele! É porque a casa dele tem pouquíssimo dia! Tem! Ele construiu ontem! Ah, e você viu que ele já fez até uma piscina ali com trampolim, né? Eu vi! Ih, parece que você está com sono! Ah, eu estou com muito sono sempre, né, Lopes? Mas, olha só! Vamos pegar todos os diamantes agora do Mano Pink! Isso aqui tem que fazer bem escondidinho! Bem escondidinho, porque a casa dele é bem iluminada! Aqui! Aqui está perfeito! Tá, então eu vou passar... É... Eu vou colocar o baú aí! Sobe um pouquinho! Pronto! Aí! Vou colocar o baú aqui! Nossa, esse daqui vai ser mais fácil! Nossa, mas não dá nem pra ver! Coloca! Eu preciso que você venha aqui e coloque o bloco de volta! Tá, vou colocar! Espera! Ih, mas é glowstone! Ah, não! Eu tenho! Aí, coloquei! Ah, tá! Então... Olha de longe! Nem dá pra perceber! Nem dá pra perceber que aqui tem um baú! Sério? Hihihi! Já está sugando? Eu acho que sim! Dá uma olhada! Já está sugando! Já está sugando! Já está mesmo? Já tem um pack e meio aqui, quase! Agora a gente precisa voltar pra casa o mais rápido possível! Precisamos voltar pra casa, mas... E se eles virem aqui na casa deles e se deparar que os diamantes não estão aqui? A gente vai ter que ficar observando então! Vamos ter que ficar observando se alguém volta aqui pra casa... Porque vai ser muito engraçado! A pessoa não vai entender nada! Não vai entender absolutamente nada, Lopers! Bom, agora eu vou sentar aqui no sofá e vou esperar alguém chegar em casa! Eu também! Eu acho que o Vitinho chegou em casa, Lopers! Dá pra ver ele daqui! Eu também acho! Vamos lá! Ficar pertinho do baú e ver se ele vai precisar de algum diamante por agora! Vamos, vamos, vamos! Vamos chegar bem ali escondido, viu? Pra ele não poder ver nada! Escondido, bem com cama! Por que que tá cheio de hambúrguer aqui? Eu não sei! Parece que fizeram um rastro de hambúrguer aqui! É! Ó, ele parece que ele tá lá no quarto dele! Vem, 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 vem! Vai, vem, cuidado! Sobe aqui! Ai, ai, não, 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 não! Eu toquei o alarme sem querer! Não, ele vai escutar! Ele tá vendo o baú! Cadê? Olha o diamante chegando aqui! Olha o diamante chegando aqui! Ai, 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 mas o que que tá acontecendo? Por que que meus diamantes estão sumindo todos? Pra onde estão indo? Tá vendo aqui, ele não tá entendendo nada, Rafael! Ele não tá entendendo nada! O que que tá acontecendo? Ele não tá entendendo nada! Não, não, não! Tem o que ver isso! Vamos chegar ali, vamos chegar ali e dar um susto nele! Eu acho que ele viu a gente! Não viu, não! Ele ainda não viu! Ele tá sumindo tudo! Ah, o diamante tem tudo! Vindo pro baú aqui, ó! Eu acho que ele vai ficar triste! Ah, meus diamantes estão sumindo! Ele não tá entendendo nada! Ele não tá entendendo nada! Ele não tá entendendo nada! Rafael! O que? Vai atrás dele! Vai atrás dele! Eu tô atrás dele! Ai, seu bicho! Oi! Rafael! Tudo bem? Tudo bom, Lopers? Oi, tudo bom? O que vocês estão fazendo aqui? Ah, a gente veio aqui pegar um baú e colocar na sua casa pra pegar seus diamantes! Não foi, Lopers? Ah, o que? Não sei de nada! Ah, não, não! É que a gente tava... O que você disse? É que a gente tava passando aqui, aí a gente entrou na sua piscina! Piscina! É, na sua piscina! Ah, entendi! Mas então, gente! Meus diamantes estão sumindo! Ah, sério? Por que será? Não é que... Não consigo acreditar que isso está acontecendo, viu? Então, eu vim aqui pra pegar meus diamantes e... Tá sumindo tudo! Tá indo tudo embora! É, realmente! Tá sumindo! Tá sumindo tudo, Vitinho! E agora, o que você vai fazer? Ah, eu vou ter que minerar mais, porque eu tô perdendo diamante! Não... Ó, olha isso daqui, Vitinho, que tem aqui fora da sua casa! Eu não sei o que que é, não, mas... Ó, você viu isso daqui, Rafael? Não tinha visto! Ué? E agora? E aqui tá aumentando! Por que será? Ah, será que alguém tá roubando o diamante de mim? Mas... Nossa, quem faria isso? Mas se tá roubando, por que que tá no baú da sua casa? Mas não pode! Ah, mas ele fez o baú aqui pro lado de fora, olha! Ah, e agora, Vitinho, o que que vai acontecer, será? Agora tem que tirar esse baú daí, né? Mas e o celular? Aí eu volto meus diamantes para o meu baú! Ah! Eu tô achando que você ia precisar de um cofre, hein, Vitinho? É, verdade! Porque, ó, ultimamente aqui já não tá mais seguro como antes, né? É, o pessoal fica pegando diamante, isso daí não tá certo não! Tá muito estranho isso daí, tá muito estranho! E aí, ó, o baú enchendo aqui, Rafael! Agora eu vou pegar aqui meus diamantes, tá nesse baú? E vou voltar pra casa, porque eu tô cheio de diamante! Eu também vou pegar aqui um pouco aqui, porque, assim, o que que acontece, né? Eu tinha deixado eles aqui, né, pra poder... Porque lá em casa tá muito cheio! Mas foi só isso aí mesmo, viu, Vitinho? Até a próxima, tchau! Ué! Então, tchau! Ele não entendeu nada, ele não entendeu nada! Corre, Rafael, corre! Corre, 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 corre! Vamos pegar todos os diamantes! Uhul! Amém! Amém! Música Amém! Legenda Adriana Zanotto